Nesse vídeo eu quero falar sobre três letrinhas que estão tomando de assalto o mercado financeiro e aparecendo em todo lugar. E, S, G, que são as iniciais em inglês para ambiental, social e governança. Então essas três letras hoje estão fortemente associadas ao tema sustentabilidade nas empresas e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Se você gostar do vídeo, fica comigo, assiste e já sabe, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora, aciona as notificações e, se você gostar do vídeo, e eu espero que você goste, dá o seu like aí e faça o seu comentário. Mas vamos lá. Então falando sobre sustentabilidade, que é o que isso diz respeito, eu quero só avisar logo no começo que eu resolvi fazer esse vídeo para tentar ajudar a todos, mas tem um perfil de público em particular que eu espero conseguir ajudar um pouco que é aquela pessoa, tipicamente um investidor, que ele não se identifica, ou pelo menos ele não se identifica muito com as pautas de sustentabilidade e ele tem a impressão de que, muitas vezes, em nome da sustentabilidade, a empresa na qual ele investe, na qual ele colocou os seus próprios recursos, está sendo usada por seus gestores para servir como um veículo para a promoção de algum tipo de pauta ideológica, de alguma ideia que ele não necessariamente apoia e esse investidor naturalmente se sente muito frustrado e a gente poderia dizer até que ele se sente traído com isso. Então com esse vídeo, eu espero ajudar esse tipo de investidor a entender um pouco melhor os fatores ESG e entender não significa tentar convencer a pessoa, mas tentar mostrar alguns aspectos aqui que podem ajudar ele a formar uma visão um pouco diferente disso sem violar a sua essência. Quer dizer, a minha ideia não é que uma pessoa assista esse vídeo assim, sem se interessar em nada de sustentabilidade e terminar o vídeo e falar nossa, agora eu sou uma pessoa totalmente sustentável. Muito pelo contrário. Por isso que eu digo para você, continua comigo até o fim que a coisa aqui, acho que vai ser interessante. Mas vamos lá, começando um pouco sobre a explicação dessa sigla ESG. É uma sigla em inglês, então que significa Environment, Social and Governance. Tanto que em português, numa tradução literal, seria ambiental, social e governança, fazendo referência a fatores ambientais, sociais e governança, inclusive em algumas coisas, assim, na literatura brasileira, em conteúdos brasileiros, você pode ver as siglas ASG. Geralmente o pessoal tem usado ESG mesmo, tá? Mas você pode ver como ASG é a mesma coisa. E por que esses fatores estão se tornando tão importantes nesses últimos tempos e tão presentes ao ponto do próprio pessoal do mercado financeiro, que historicamente nunca foi muito afeito a essas pautas de sustentabilidade, agora estarem levando isso a sério. Então, alguns motivos para isso. O primeiro desses motivos é que cada vez mais as empresas estão apoiadas em ativos intangíveis, de difícil mensuração e de difícil precificação. Então, coisas como propriedade intelectual, como marca, como reputação pública, são coisas que a gente sabe que têm valor, apesar da gente não saber muito bem como atribuir valor a isso. E as empresas, elas estão, muitas vezes, sofrendo diversos impactos exatamente nesses ativos intangíveis. E eles são altamente associados com esses fatores aí, o ES e o G. Outro ponto é que cada vez mais vão surgindo investidores legitimamente preocupados com questões de sustentabilidade. Eu sei que isso pode parecer muito estranho, na visão popular do profissional de finanças, a gente não imagina o financista como alguém preocupado com o mundo, com a sociedade. Mas, por incrível que pareça, por mais bizarro que isso pode parecer, eles existem. São poucos, mas existem. Então, tem gente da área de gestão de investimentos, da área de análise de investimentos, de bancos, inclusive gente importante, que está, de fato, legitimamente preocupada com esses fatores, fatores ambientais, sociais e de governança. Outro ponto é que existe agora também muita pressão, pressão por parte dos governos e pressão da sociedade para que as empresas sejam socialmente responsáveis, para que as empresas tenham também uma função social, não só uma função societária, mas também uma função social. E o último fator é que também vai ficando cada vez mais claro que o mundo, a economia em particular, mas o mundo como um todo, é muito complexo, com inúmeros eventos acontecendo e com efeitos de múltiplas ordens. Então, tudo que a gente faz tem consequências inesperadas, na linha teoria do caos. Aquela história assim, uma formiga soltou um pum no Brasil e isso desencadeia uma sequência de eventos que vai fazer que aconteça um furacão na China. Então, cada vez mais, a gente vai percebendo o mundo como uma coisa interligada, extremamente complexa, com múltiplos efeitos e as pequenas coisas que a gente faz podem ter efeitos muito grandes por aí. Mas então, vamos lá. O que são exatamente esses fatores? Nós não temos ainda algum modelo final, um modelo bem acabado que diga quais são os fatores ambientais, os fatores sociais e os fatores de governança. A gente tem algumas coisas que a gente vê por aí que são mais visíveis. Então, principalmente, quando a gente fala de fatores ambientais e fatores sociais, tem coisas que a gente vê surgindo por aí, principalmente na mídia, porque tem alta visibilidade, tem alta saliência, tem um alto potencial de causar indignação. Em tempos de internet, indignação significa engajamento. Então, nunca perca isso de perspectiva, que cada vez que você fica puto com alguma coisa que você vê e vai lá e resolve descascar na área de comentários, na verdade, quem publicou aquilo está feliz da vida, porque conseguiu te engajar. Pense nisso antes de sair esbravejando por aí. Então, por conta disso, a gente acaba associando esses fatores, os fatores de sustentabilidade, aquilo que a gente chama popularmente de lacração, a sinalização. Inclusive, aqui no canal, tem um vídeo sobre sinalização que ele pode ajudar muito a complementar esse vídeo aqui. Vou até deixar um link dele aqui em algum lugar para assistir, porque ele é um vídeo bastante interessante e a sinalização é altamente associada com esse tipo de atitude dos, aquilo que a gente chama assim, os lacradores ou os justiceiros sociais de internet, que eles adoram vir a público fazer uma pose de salvadores da humanidade. Inclusive, se chama isso muitas vezes de sinalização de virtudes. Quer dizer, aquele sujeito que na vida real ele não faz nada, mas na internet ele adora ser o defensor de temas polêmicos, temas, coisas do gênero, defensor dos frascos e comprimidos por aí, né? Então, a gente acaba associando muito com esse pessoal, que é um pessoal barulhento, tá? Então, assim, se você é uma pessoa que não tem tolerância com o pessoal da linha do politicamente correto ou dos justiceiros de internet aí, saiba que eu entendo perfeitamente. Esses caras são um pé no saco mesmo, tá? Mas, assim, a gente não pode formar uma opinião baseado nisso, que isso é a ponta do iceberg. Isso é um lado visível e é um lado muito pequeno de uma coisa muito maior e muito mais importante e que é importante, inclusive, para investidores que, novamente, não têm nenhuma identificação com pautas de sustentabilidade. Então, vendo os fatores individuais, do que exatamente a gente está falando quando a gente fala assim de fator ambiental, de fator social e fator de governança? Não existe uma lista do que é isso, não existe um modelo acabado formal. Tem vários órgãos, várias associações nesse momento que estão tentando trabalhar com padrões ESG, porque um grande desafio do mundo das finanças hoje é tentar integrar esses conceitos de ESG às ferramentas e às práticas que a gente usa, por exemplo, na análise de ações. Quer dizer, como que a gente pode traduzir esses fatores de governança, esses fatores ambientais em coisas financeiras, quantificáveis? Como que a gente poderia integrar isso com os indicadores financeiros que a gente usa nas empresas? Então, tem muita gente importante, relevante, competente da área de finanças tentando entender como que a gente integra essas coisas. E um desses grupos que está trabalhando ativamente nisso é um grupo que é muito forte em finanças, muito respeitado, que é o CFA Institute, CFA. CFA, se você tem aí alguma intimidade com o mundo das finanças, provavelmente você já deve ter visto essa sigla algumas pessoas colocam CFA no final do nome. Essa certificação é a cereja do bolo, ali é o topo da cadeia alimentar das finanças e quem faz essa certificação e quem define os conceitos e processos dessa certificação é esse órgão chamado CFA Institute, o Instituto do CFA e eles criaram uma lista que obviamente é uma lista não oficial do que são os fatores ESG e que eu achei essa lista muito boa a tal ponto que eu vou colocá-la aqui no vídeo e eu vou mais longe que isso, eu vou ler essa lista, eu vou falar quais são os itens dessa lista que está em inglês originalmente no site do órgão do CFA Institute e eu traduzi aqui livremente e vou falar quais são os fatores ambientais, sociais e de governança na visão do CFA Institute então vamos lá os fatores ambientais mudanças climáticas e emissão de CO2 poluição do ar e da água biodiversidade desmatamento eficiência energética gestão de resíduos escassez da água todos esses itens aqui então constam dessa lista que não é uma lista formal, não é uma lista oficial do CFA Institute então uma empresa que de fato quer ser responsável do ponto de vista de sustentabilidade e do ponto de vista ambiental precisa observar esses itens aqui aí vamos agora para a lista dos itens os fatores sociais começando com satisfação dos consumidores depois proteção de dados e privacidade em terceiro gênero e diversidade quarto engajamento dos empregados relações com a comunidade direitos humanos padrões trabalhistas então veja que interessante que quando a gente fala do de todo o bus público sobre essas questões sociais as empresas tentando se posicionar como engajadas o tal do marketing da lacração que a gente fala por aí o foco disso está na grande maioria das vezes na questão de gênero e diversidade que é uma questão importante não vamos perder isso de perspectiva nem por um minuto isso é uma questão muito importante mas o que a gente tem que ficar atento às vezes é com o foco excessivo da empresa nesse tópico em particular quando ela negligencia não dá a mínima por exemplo para a satisfação do consumidor para a proteção de dados e privacidade para padrões trabalhistas e outras coisas mais importantes então a gente tem que ser cuidadoso quando a empresa ela só dá atenção para aquilo que vai da mídia porque afinal de contas se é uma empresa decente e correta com seus próprios fornecedores ser uma empresa que protege dados e privacidade isso não dá visibilidade pelo contrário é o oposto disso quer dizer hoje só de você pensar num produto esse produto fica te perseguindo na internet por conta das ferramentas de remarketing então assim cadê a proteção de dados cadê a privacidade a quantidade de e-mails e de SMS que você recebe sabe-se lá de onde porque a empresa que tem seus dados que é uma empresa que adora fazer o marketing bonitinho aqui o marketing da lacração na hora do vamos ver vende seus dados para um monte de gente para tudo que é vigarista que existe na fase da terra então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso e agora dando continuidade aqui a lista do CFE Institute eu quero falar então dos fatores de governança esses são interessantes porque eles dizem respeito diretamente ao investidor então composição do conselho tem conselho esse conselho tem conselheiros independentes ou é aquela turminha de sempre é a patota de sempre lá na empresa estrutura de comitê de auditoria esse comitê de auditoria é independente também tem autonomia suborno e corrupção que piada suborno e corrupção quer dizer a empresa ela está agindo corretamente sem ficar alimentando relações estranhas com o setor público remuneração dos executivos existe alinhamento de interesses entre os executivos e os acionistas ou é daquelas empresas em que o acionista ele tem uma visão de longo prazo porque ele está pensando na formação do patrimônio dele talvez na aposentadoria dele e o executivo está pensando no bônus de final de ano ou aquelas empresas que os executivos recebem uma verdadeira fortuna porque elas são muito fragmentadas não tem um acionista principal ali ou os acionistas não conseguem se coordenar e aí os executivos estão sempre dando a si próprios remunerações incrivelmente altas e benefícios e comprando jatinhos para a empresa para no fim das contas levá-los para passar as férias em alguma estação de esqui na Suíça acontece muito e tende a acontecer cada vez mais em especial aqui no Brasil que o mercado de capital está se desenvolvendo e estão vindo empresas que são cada vez mais fragmentadas na sua base de acionistas lobbying a gente sabe que a maioria das empresas faz isso é uma atividade comum em alguns lugares é uma atividade regulamentada inclusive que é fazer pressão pressão no bom sentido ou no mau sentido e tentar fazer valer seus interesses junto a legisladores junto a políticos como a empresa faz isso faz isso de uma forma ética de uma forma honesta de uma forma correta ou faz na base do tenho aqui uma mala de dinheiro no porta-malas do meu carro te esperando quer dizer como que esse negócio é feito aí a questão das contribuições políticas também como isso é feito qual é o grau de transparência como que funciona e o último item são os canais de denúncia como eles dizem em inglês é o whistleblower o sujeito que assopra o apito que geralmente é um funcionário da empresa que ele vê alguma coisa errada ele vê algum caso de corrupção ele vê algum abuso de poder de algum gestor de algum executivo e ele quer denunciar isso e a empresa uma empresa socialmente responsável nesse caso uma empresa que dá importância para questões de governança precisa ter canais de denúncia anônimos que deem aos empregados a possibilidade de fazer denúncia sem ter medo de serem expostos sem ter medo de sofrer retaliações então uma empresa que quer ser ESG precisa seguir essas coisas quando eu falo precisa seguir essas coisas de novo não existe uma lista não existe uma lei não existe ainda uma coisa formal mas esses fatores listados pelo CF Institute eles dão uma ideia boa do que é eles ajudam bastante quer dizer na falta de um documento oficial eu acho que isso aqui serviria e veja que tem muita coisa nesses itens aqui que eu falei que são coisas importantes inclusive para os investidores que não estão nem aí com os fatores ambientais por exemplo aquele investidor que fala eu não quero nunca na minha vida saber de carro elétrico eu quero soltar fumaça por aí não tem problema não tem problema eu não vou te julgar por isso você pode continuar aí queimando suco de dinossauro pode fazer churrasco faça o que você quiser mas essas coisas isso é perfumaria isso é pirotecnia isso é encheção de saco isso é lacração então quando a empresa vem com essa conversinha fiada aí de gente abraçando as árvores ou usando de forma abusiva alguns fatores principalmente na linha social para tentar se promover como ela própria uma justiceira social saiba que isso é uma coisa muito pequena dentro desse conjunto de coisas que forma o ESG e se você entender corretamente o que é o ESG você na verdade você não vai ficar fraco como investidor você vai ficar forte porque você vai ter condições de cobrar uma série de coisas então por exemplo se você se indigna com um executivo ou com um líder de uma empresa que pode estar usando a empresa para tentar promover alguma pauta ideológica com a qual você não concorda ou então que está usando algum problema sério de forma oportunista para tentar para tentar ganhar visibilidade ou para tentar ganhar simpatia de certos grupos saiba que você como acionista você pode cobrar certas coisas então por exemplo imagina vamos pegar um caso totalmente hipotético qualquer semelhança é mera coincidência mas imagina uma empresa que resolveu ir na mídia e fazer um tremendo auê por conta de uma ação de diversidade então vai lá dar aquele aquele auê todo e de novo a questão é importante a questão de gênero e diversidade é uma coisa importante só que ao mesmo tempo essa empresa tem uma série de problemas você olha o histórico dela tem uma relação para lá de esquisita para lá de promiscua com o setor público principalmente na gestão anterior né essas coisas todas assim às vezes você pode encontrar por exemplo um probleminha fiscal ali uma coisa aqui né a questão de respeito ao consumidor proteção de dados isso passa batido né porque isso aí não é visível isso não dá mídia né ou por exemplo fora do Brasil tiveram alguns casos aí sem mencionar o nome das empresas mas assim de verdadeiras gigantescas gafes de empresas tentando bancar as boazinhas né quer dizer tentando aí fazer a sinalização de virtudes e que o tiro saiu pela culatra por exemplo empresas que diziam que vendiam produtos verdes e não agressivos à natureza mas esses produtos eram embalados em embalagens feitas de coisas altamente tóxicas ou não degradáveis né com grande impacto ambiental ou uma que essa beirou o ridículo né quer dizer uma empresa que fez uma campanha por água distribuição de água limpa na África e gastou uma determinada quantia de dinheiro e gastou múltiplas vezes esse dinheiro só para promover as ações que fizeram né junto à mídia para tentar ganhar simpatia pública então e esse tipo de coisa essa pirotecnia né essas ações de alta visibilidade e às vezes polêmicas né no sentido de tentar gerar engajamento isso é o tal do marketing da lacração que não necessariamente é o ESG essas coisas fazem parte do ESG e são importantes mas o que a gente não pode tolerar é a empresa querer ficar só com o lado visível querer ficar só com o lado fácil né é o sujeito é como o sujeito multimilionário que de vez em quando sempre que ele vai fazer alguma ação de caridade ele quer ser fotografado etc porque ele não tem interesse legítimo nenhum com caridade ele quer que os pobres e os necessitados se lasquem né mas ele quer o benefício daquela imagem pública então por exemplo se você é uma pessoa que você não tem identificação com as pautas de sustentabilidade eu acho muito difícil que você não tenha nenhuma identificação porque alguma dessas coisas aqui que eu falei né seja por exemplo na parte ambiental na parte social ou na parte de governança deve tocar você em algum lugar eu acho muito improvável que alguém seja totalmente insensível a tudo que foi listado aqui mas assumindo que tem algumas pautas principalmente essas pautas mais visíveis aí essas pautas mais polêmicas e mais lacradoras aí você não se identifica com isso se você entender o resto do SG você terá o direito de se posicionar e fazer certas cobranças por exemplo se você é acionista de uma empresa que está fazendo sinalização barata né sinalização de virtudes barata quer dizer que está agindo de forma hipócrita vamos dizer assim tentando tirar proveito e se promover a custas de problemas sérios das pessoas né quer dizer tentando usar questões sociais ou ambientais importantes de maneira oportunista para se promover ou para promover os seus líderes né porque os líderes dessas empresas aí podem ter outras pretensões na vida que nada tem a ver com o benefício do acionista né quer dizer pode estar querendo trabalhar o seu marketing pessoal quem sabe virar um político lá na frente já está querendo trabalhar a simpatia popular saiba que você como acionista de uma empresa dessa se você tiver uma ação ordinária dessa empresa você tem o direito de ir na assembleia e pedir explicações você tem o direito de enfiar o dedo na cara do gestor e falar assim ô meu chapa você diz que você é preocupado com sustentabilidade então você está fazendo essas ações de alta visibilidade mas e aí e a corrupção e os canais de denúncia dos funcionários e os funcionários da empresa você está tratando todo mundo direitinho quer dizer você está respeitando os dados e a privacidade dos seus clientes você está mandando e-mail enchendo o saco de todo mundo aí quer dizer você está cuidando aí da parte ambiental fazendo tudo direitinho não está sujando nada gerando nenhum tipo de impacto está cuidando das outras coisas de governança você pode fazer esse tipo de cobrança e inclusive ir mais longe que isso quer dizer se você identifica inconsistência se você identifica hipocrisia se você identifica comportamento que de alguma forma denuncie o gestor da empresa como alguém que está na verdade tentando se promover pessoalmente ou está agindo de forma a prejudicar ou a violar o objeto social da empresa você pode chutar o pau da barraca quer dizer você como acionista da empresa você pode levantar esses pontos todos e você tem o direito de ser ouvido inclusive porque se alguém tentar te impedir de falar isso isso já está ferindo o lado governança já está ferindo o lado G o lado G aqui ele pressupõe que você como acionista vai ter o direito de se manifestar de manifestar sua posição e não importa quantas ações você tenha então se você é uma pessoa que de fato é preocupada com as questões de sustentabilidade entender o SG entender quais são esses fatores que novamente a coisa é muito mais ampla muito mais profunda do que simplesmente essas coisas visíveis e polêmicas que geram briga de criança de quinta série nas redes sociais tem coisa importante aqui se você entender esses fatores você vai conseguir formar uma visão muito mais sólida da questão da sustentabilidade inclusive a melhorar como investidor e melhorar como pessoa agora se você é aquela pessoa que você não se identifica muito com a questão da sustentabilidade eu espero que nesse momento você saiba que sim tem coisas que provavelmente você nem sabia que faziam parte desse conjunto chamado sustentabilidade e que são importantes para você são importantes para os seus investimentos inclusive até porque você pode não gostar de sustentabilidade mas o resto do mundo está dando importância para isso então se a empresa for lá e pisar fora da risca e fizer uma besteira a empresa vai ter perda e a perda vai para quem? para você é investidor então precisa olhar para isso até mesmo para proteger seu próprio patrimônio e novamente se você é aquela pessoa que não tem identificação com isso agora vendo de forma mais completa eu imagino que uma ou outra coisa que pelo menos você deve ter se identificado e pelo menos agora você tem condições de identificar quando uma empresa está usando a sustentabilidade de forma abusiva quer dizer está sendo oportunista hipócrita e você terá condições de expor isso e de denunciar isso e expor de forma correta e nas instâncias corretas não é simplesmente ficar xingando nas mídias sociais e sim apontar corretamente aonde estão as inconsistências e onde está a hipocrisia afinal de contas é na verdade esse é o papel de um acionista um acionista precisa lutar pelos seus direitos e quem sabe com isso agora você fica mais bem municiado para isso e é isso aí espero que tenha ajudado um pouco a entender aqui esses fatores e a gente se vê no próximo vídeo MÚSICA